Os pontos de encontro são locais onde pessoas se reúnem com um objetivo em comum. Por exemplo, pode ser um encontro cultural ou musical ou simplesmente uma forma de ver a galera e conversar um pouco. Os jovens que se reúnem em pontos específicos da cidade acabam ocupando esses lugares e dando até uma vida nova local. Em Fortaleza, há espaços onde os jovens se encontram, por exemplo, para praticar esportes, tem gente que anda de skate ou se reúne para bater uma bolinha, há também lugares em que a galera se encontra para ouvir ou fazer um som, em algumas ocasiões para fazer um sarau com a leitura de poemas e poesias. E foi pensando em mostrar alguns pontos de encontro da juventude de Fortaleza que preparamos um programa especial para você. Então saia daí que o Conexões Periféricas já está no ar. Mais que você corra, irmão, na sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu ele chorar pela cor do chá. E os tamborão que são, degrinos a rei pra picar. A pele desce em sala, João. Bomba, relógio, prestes a estourar. Por mais que você corra, irmão, na sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu ele chorar pela cor do chá. E os tamborão que são, degrinos a rei pra picar. Certa vez, cheguei no molecote, entreguei um livro a ele e lancei a ideia. Segura esse oitão aí, cuidado, os polícias estão no perímetro. Nem pense em trocar bala. Te quero trocando palavras, adiantando esse livro para toda molecada. Se os polícias pesarem na tua, se perguntarem se tu tem passagem, diz que sim. Fala que tem passagem na biblioteca, por porte ilegal de inteligência. Seus olhos resplandeceram. E eu, eu prossigo incitando o crime. Apologia à leitura. Véi, sarau da B1. O que acontece na B1, que é uma praça que já existe há um tempo, e pá. E resolvemos começar um movimento ali. Começamos, eu, Samuel, Aglaíso, amigos em comum, escrevia poesias. E isso, nos juntávamos no bazinho para declamar um para os outros. Tivemos a ideia de, pô, deve ter outras pessoas com esse mesmo intuito de escrever e declamar. E não temos locais para isso. E só engavetava, era pá. E tínhamos o problema de perder as poesias. Fiz uma poesia, acabei perdendo, acabou não mostrando. Vamos formar um sarau e tentar encontrar esses outros poetas. E onde seria o sarau? Tentamos fazer lá na associação, aí rolou em dois, três. Aqui ao lado do Jaborandi. Aí depois o Samuel, olha, tem a pracinha ali da B1, que fica abandonada. Vamos fazer um sarau lá? E assim, meio que sem querer, querendo, aconteceu. Quando começou o sarau, eram poucas pessoas. E eu tenho uma proximidade com música e resolvi. Falei para o Samuel, vamos fazer música ao vivo antes de começar o sarau, para também atrair outras pessoas que não sabem bem o que é sarau. As pessoas passavam, achavam estranho, a pessoa no microfone declamando loucamente. O que é aquilo? Tem um pastor ali, pregando, o que é aquilo? Então, vamos fazer música ao vivo. Aí a música começou a atrair as pessoas, começaram a vir. E aí começaram a saber o que é sarau, então, mais ou menos... E é massa isso, de saber o que é sarau, né? Chega os malucos lá, aí, meu irmão, o que é sarau? O cara explica. Vixe, cara, massa. Aí ele vai no primeiro, aí fica olhando lá. No segundo, ele já escreve umas coisas, aí, meu irmão. Aí no terceiro, ele já está declamando. Nós chamamos poetas, muita amizade, conseguimos conhecer outras pessoas com a mesma mentalidade, com a mesma ideia e com vontade de escrever poesia e declamá-la para o grande público. Pode me chamar de gay, apesar de eu ser heterossexual, não me importo de ser confundido. Ser gay me favorece, me amplia, me liberta dos condicionamentos. Não é um julgamento, é uma referência. Além da poesia que é declamada, o livro, para quem ainda não tem muito contato, teve pessoas que falaram para mim, olha, eu peguei, eu estou pegando o gosto pela literatura, depois que eu comecei a frequentar o sarau. Tem uma livraria, aí, pá, e o penúltimo sábado do mês eu separo uns 40 livros e levo, e é massa, velho, a galera fica ansiosa, velho, esperando e tal. Tem um número e cada um, quando vai chegando no sarau e vai anotando o seu nome, a galera fica ansiosa. Aí, meu irmão, próximo sarau eu quero ganhar um machado, ó, já sei. Próximo sarau eu quero ganhar um Augusto dos Anjos. Ela fica na ansiedade, é massa. Tem pessoas que já estão chegando e doando seus livros, ó, eu tinha livros para doar. E eu li, aquele que eu ganhei no mês passado eu li, aí eu vou passar para o meu irmão e tal, para o próximo, é massa. É uma troca que acontece no sarau da B1. O livro foi lançado no dia 20 desse mês. Só o Cachorro Doido, tem o Jartson, tem o Aglailson, tem a Brona, tem o Carlos Melo, tem o Adriano, tem uma boa galera, são 29 poetas. Eu ia juntar essa galera mesmo, para mostrar para a mãe, aí mãe, eu vou lá sábado à noite e tal, até que ela mostre poesia, está aí um presente para, assim, as cores eu gosto de poesia também, né, velho? É verdade. Ainda mais ver o filho numa antologia, é massa. O que também acontecia, e o que acontece, o poeta escrevia poesia, e perdia, não decorava, e falava, pô, estou perdendo minhas poesias, não tenho como, tenho tanta vontade de fazer um livro. Tem gente que não tem face, né, para colocar, e vem quando... E sozinho a pessoa não consegue fabricar um livro, escreve, publicar um livro. Que é muito caro, né? Todo mundo teve a ideia, vamos juntar, cada um vai dar uma pequena parcela em grana, em espécie, para poder fazer o livro, e foi assim que surgiu. Queria agradecer o Beto, que é um senhor muito idoso, que tem lá na B1. Ele já é bem velho, mas ele dá uma força para a gente, ele tem um botecozinho lá, e ele dá uma força, dá as cadeiras, dá o espaço, dá energia. E eu quero agradecer a comunidade, né, velho, que a poesia é feita para a comunidade, né, cara? É uma troca, comunidade, poesia, poesia para a comunidade. Ixi, mano, sentam vários malucos assim lá na calçada, que sábado era parado, né, velho? Tinha novela, tinha o quê, velho? Tinha nada ali. Aí agora o maluco já sabe, penúltimo sábado do mês, os loucos estão chegando, vamos botar a cadeirinha ali, ó, na calçada, é massa, é uma espera massa. Passar o sarau, os vizinhos ali da B1, bota a cadeirinha lá e fica sentado e tal, vão para o sorteio dos livros. E vem uma galera massa também, vem do Palmeiras, São Cristóvão II, João Paulo II, Barroso, vem uma galera massa também. Dia 20 de agosto teve o lançamento deste livro, foi o primeiro, e agora é setembro, penúltimo sábado de setembro tem o décimo primeiro sarau, e todo penúltimo sábado de cada mês temos o nosso sarau da B1, todos convidados. Abraço, beijo. Aqui somos mesquizos, lulavos, capuzos, pagos, mamelugos, sararás, criouros, guaranices e judarabês. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Foi através da dificuldade de chegar ao reggae, sair daqui da periferia, para ir lá para o centro de Fortaleza, o Itam, para ir de Irasema. Tinha uma certa dificuldade de ter esse acesso, e através de brincadeiras de amigo, decidimos iniciar um projeto de reggae. Comecei em 2012, 2013, produzindo festas de forró aqui no cenário de Fortaleza. Aí eu fui amadurecendo a ideia, aí fizemos festas de música eletrônica, aí eu conheci o Jonathan logo em seguida, aí o Jonathan já tinha outros projetos de reggae aqui no cenário. Nós juntamos, juntamos a ideia, juntamos as forças, e começamos a produzir o Mercê Russo. Na sexta-feira aqui não tinha programação, e aqui na Regional 5 estava precário, dessas coisas de graça, a gente não ia se destacar daqui, lá para a periferia de Irasema. Então, a galera mesmo, os amigos se reuniram aqui, como o Tiago falou, para fazer o reggae na sexta-feira. Rolava em 15, 15 dias. Rolava o sábado sim, aí passava 15 dias sem rolar, aí rolava. Aí rolou três edições, sendo assim, 15, 15 dias. Aí quando foi na terceira edição, aí a galera tudo falando assim, é, mas que tal botar todo sábado? Aí eu conversei com o Eduardo, aí nós abraçamos mais, é, de botar todo sábado. E a juventude vem aqui em peso, quem chegar aqui na sexta-feira já sabe como é. A galera baila aí, fica até o final, está chegando junto. E a própria galera aqui do bairro, que a gente chegou para fortalecer, da Regional mesmo. Vem Bom Jardim, vem Maraponga, vem Mundo Bim, vem Santana, vem até gente lá da Messejana para cá. O reggae está gerando, já participamos dos editais, e o objetivo dele é isso, entreter os jovens e a redução de danos que a gente trabalha. Às vezes a gente entrega água, chega no comum, chega conversando, mas trabalhando o psicológico das pessoas. Tipo, a gente não vai, ó, tu está bebendo, ó, tu está fumando um, vai para fora daqui. Não, a gente chega conversando, olha, não faz isso, é que também, além de ser o ambiente, toma uma água, não vai expulsando ou algo chegando na repulsa. Dá o toque, conversa direitinho com a pessoa para ver se a pessoa se liga um pouco. Começou a fazer eventos dentro da escola, e começou a vir uma galera, embora levar para uma praça, com a mesma ideia, revitalizar as praças, arrecadar alimento para os fundos da escola, ou para manter os ocupantes, ou até mesmo doar para fundos de reabilitação, como a gente está fazendo agora. A gente começou com esse intuito. Aí, quando a gente viu, estava tão forte o grito, e a galera estava querendo levar para outras praças, de outros bairros, a gente começou a se juntar e realmente botar para frente o projeto. A gente também planeja fazer aqui no REG, além do lance do entretenimento e lazer, levar um pouco de pensamento para a galera, para a galera trocar os pensamentos, tentar sair do mundo do crime, plantar uma semente para mais na frente a gente poder colher alguma coisa, uma coisa positiva, nem que seja mínima, mas o intuito mesmo da gente é plantar uma semente, não é fazer uma festa, mas sim fazer a juventude se mobilizar, e a juventude mudar o pensamento e ocupar os espaços públicos, e por aí vai. Se você reparar nas praças, aqui de Fortaleza, os bancos todos são colocados no sol. Aí, a gente olhando esses pequenos detalhes que o pessoal fez, pô, porque tem tanta árvore, o pessoal bota o banco no sol, bora fazer um evento à noite, vamos ocupar esse espaço. Já para a galera ver, que o jovem tem sim voz, entendeu? O jovem tem poder de fazer um evento organizado para todo cidadão, porque dá às senhoras, dá às jovens, dá às mães dos jovens que dão. Então, para fazer um evento bonito, porque antigamente a regra era muito criminalizado, dentro do espaço, dentro do cenário de Fortaleza. E hoje, com essa influência, digo assim, e a gente está meio que ensinando, meio que educando a galera. Não, galera, também não é assim, bora direitinho, bora fazer uma festa consciente, bora fazer uma festa bonita para todo mundo poder, e está dando certo. Esse projeto, além de eu botar em prática o que eu estou estudando, eu tenho um retorno, assim, muito gratificante, ver o que eu estou proporcionando, a galera a ser feliz, a se conhecer, a se fazer um câmbio cultural, porque o movimento acontece muito aqui na Regional 5, se centralizou um pouco aqui na Regional 5, por causa do acesso, mas tem gente de toda a Fortaleza vindo participar, então é uma coisa, assim, muito massa de escutar isso, que a galera vem até do Caraíca ao Caio, então é uma coisa bacana de se ver. Eu estou orgulhoso de ter um prazer, se eu vou trabalhar no meu sonho, se eu consigo fazer isso. E aí E aí E aí Obrigado.